Boa galera, aqui nós estamos com o Comparte 2008 com eu, o Fim de Palmas Tocatins e o Vindes são os 10 anos ao palco de Guarulhos, são os 10 anos ao palco de Guarulhos, são os 10 anos ao palco de Guarulhos e todos estamos reunidos aqui na área de software livre, compartilhando conhecimento, aprendendo, divulgando novas informações, onde nós podemos interagir não somente com a nossa área, mas também com as outras áreas que estão aqui acampadas juntamente com o músico, ok? Você vem fazendo um evento muito bom para mim, você conhece um sistema de informação esse ano na comunidade, porque eu estou aprendendo muito com o pessoal, conhecendo aqui na internet hoje. Nenhum de nós conhecia a amizade feita na hora, assim, via web e agora que a gente se encontrou e está tudo fundindo. E aí nós esperamos, porque é fazer o Fim de Palmas e todos que eu conheço aqui no Brasil, porque tem outros lugares. Isso é a força da comunidade e oficiência na internet brasileira. Fim de Palmas e todos.